A gente vai aproveitar para falar para você que agora eu recebo aqui no Jornal do Meio Dia uma banda de rock. Porque hoje vai ter um evento aqui em Itajaí chamado o Grito Rock, que inclusive, gente, já aconteceu em vários países. E neste sábado, a porta aqui na cidade de Itajaí, no Centro Eventos. E a gente recebe a banda Café Brasilis, é isso? Aqui eu tenho a Ruka e também o Lennon e também a Kika, que vieram participar do Jornal do Meio Dia fazer a divulgação do Grito Rock. Primeira vez que ele vem aí em Itajaí? Não, ele já teve outras vezes, mas quem organizava era o Válvula Rock. Agora o Válvula ele faz em Balneário e Barra Velha. E o coletivo Cela Canto, que é formado por vários artistas de Itajaí, está realizando o Grito Rock hoje aqui em Itajaí. Ruka, então, a banda Café Brasilis, que é a organizadora aqui em Itajaí. É, a banda aí também tem a Renata Rosa, que é jornalista, tem o Lúcio, que é da banda Christmas, tem outras bandas. Apaixonados por rock. Tem cerca de 15 pessoas, assim, na organização. Agora, como é que funciona o Grito Rock? É uma, vamos dizer assim, uma maratona de bandas? É, assim, o Grito Rock, ele é do Fora do Eixo, que é uma organização nacional. E ele acontece esse ano em 300 cidades do Brasil, de 1º de Fevereiro a 3º de Março e também em 30 países. Ah, então quer dizer que hoje está acontecendo em outras cidades do Brasil. Ah, que legal. E aqui em Itajaí? Hoje está acontecendo em Floripa também. Em Floripa também. Aqui em Itajaí a gente tem um número aí de bandas que vão participar? São nove bandas, também tem 11 grupos de teatro que fazem parte do Encontro de Cacheiros de Lambi-Lambi, que começa às 4 horas. E é isso. E o Grito Rock começa a que horas? Qual é a primeira banda que sobe ao pau? Então, a primeira banda é às 17 horas e é a Outra História, que chama. Agora, Lena, aproveitando que vocês estão aqui participando, a gente imagina o rock, de repente, um estilo só. Mas o rock, ele se divide em várias possibilidades que podem agradar muita gente. Quem for ao Grito Rock, vai ver que tipo de música, que estilo musical. Vai ver especialmente rock, né? Tem vários estilos de rock. Então, tem desde o metal, a gente que mistura um pouco de música brasileira, samba, bossa, a gente mistura muito o nosso estilo. Mas também tem rap, né? Vai ter rap também, sobre o inverso, que é o Deco. Tem power metal, rock and roll, tem vários tipos. Pode agradar a todos e até uma oportunidade para quem não é amante do rock, não conhece, conhecer essa produção. A produção é muito forte do rock em Itajain? É, tem bastante banda profissional, assim. E com esse evento e também com o coletivo, a gente pretende começar a mostrar para o pessoal daqui o que é produzido aqui, que é muito bom. Então, por exemplo, a gente vai tocar Steel Warrior, que é uma banda de power metal que tem cover na Europa e é uma banda de Itajain. A gente tem uma pessoa muito boa. Então, para a gente dar uma forcinha para duas pessoas irem até o Grito Rock, a gente vai sortear dois ingressos. Então, as duas primeiras ligações para o 3247-4740 ganham dois pares de ingresso para o Grito Rock. Você pode participar. Agora, quem não ganhar o ingresso, compra na hora, como é que funciona? Na hora, é R$10,00 com um quilo de alimento, que vai ser doado para uma instituição. E se não levar quilo de alimento, é R$15,00, mas não vale sal, hein? Ô, o Ruka, me diz uma coisa. Vocês têm essa banda, Café Brasilista. Tiago, pode ser para a tua câmera? Aqui para a câmera do Tiaguinho. Hoje vocês vão aproveitar para lançar ou fazer um pré-lançamento desse CD, é isso? Hoje a gente vai fazer o pré-lançamento com venda limitada de cópias. Só para dar um gostinho para a galera que está pedindo CD e tal. O lançamento é só dia 21 desse mês. E a música Guarda-Chuva está nessa produção. E eu queria que vocês dessem uma palinha aí para a gente. O que se trata dessa música? É uma composição de vocês? Vocês que preparam esse material? A composição da música Letra é Minha, o arranjo é de nós todos, né? E a música, ela fala um pouco sobre amizade, assim, de levar outra pessoa debaixo do Guarda-Chuva, sabe? Uma coisa fraternal, assim, ela é bonitinha. Então vamos aproveitar, mostrar o trabalho, então, da banda Café Brasilista, que vai estar hoje no Grito Rock. Lembra aí para a gente, Ruka, o começo, então. A primeira banda começa a tocar que horas e tem uma hora limite para terminar? Lá pelas duas da manhã, a gente está pensando, que são nove bandas, né? Então tem bastante... Bastante tempo de ir por rock and roll. Ah, legal. Então, ó, vamos conferir a música Guarda-Chuva da banda Café Brasilista, que vai estar no Grito Rock, junto com outras bandas também aqui de Itajaí. Você pode participar, vai lá dar uma prestigiada no pessoal. Vamos lá? Vamos tocar? Um, dois, três, quatro... Eu andava com a mão no bolso, como fazem as pessoas feias. Já era bem tarde, já era bem tarde E chovia cada vez mais forte Alguém diria que não era sorte Aquele dia tinha sido estranho Então você apareceu Quis carona no meu guarda-chuva Veja bem, não era assim tão tarde No jornal passava algum desastre Eu não sei pra onde estou indo Mas se quer vir comigo Eu tenho um guarda-chuva Eu não sei pra onde estou indo Mas se quer vir comigo Eu tenho um guarda-chuva Conversava muito sobre política E outras coisas quase tão normais Te levei até a tua casa Te levei até a tua casa Te deixei lá no portão Com certeza era um dia salvo E amizade boa que surgia Com a chuva Com a chuva forte que caía Pra refrescar Eu não sei pra onde estou indo Mas se quer vir comigo Eu tenho um guarda-chuva Ótimo, gente! A participação da banda Café Brasilis Vai estar fazendo lançamento Pré-lançamento Deixando você com água na boca Assim como deixou a gente aqui no estúdio A gente vai aproveitar aqui Pra dizer o nome dos ganhadores O Henrique Dallambilian O Nilson José Onofre Cada uma dessas pessoas vai ganhar um par de ingressos Você deve retirar ele Cada um vem aqui e retira o seu par de ingressos Até às 5 horas da tarde na nossa portaria Ruka, muito legal Gostei desse estilo rock and roll de vocês Boa sorte, parabéns É um talento de Itajaí Tem uma amiga que é super fã de vocês Aproveito pra mandar um beijo pra Dani Medeiros Falou muito bem de ti Antes de você vir aqui no Jornal do Meio Dia Muita sorte no Grito Rock pra vocês Muito obrigada Tá certo, gente! Então, não esqueça que você que ganhou Deve fazer a retirada até às 5 horas da tarde Aqui na RIC TV Record Itajaí Enquanto isso Quero dar aquele recadinho Que você não pode esquecer De votar na nossa promoção Caixa de Prêmios Open Car 9179-9999 Aqui você liga E tem a chance de ganhar aí 500 reais na segunda-feira O Graciliano tá de volta E faz a divulgação do vencedor Um abraço também pro Graciliano que tá em casa Hoje aproveitando pra descansar E ainda hoje no Jornal do Meio Dia No Esporte tem o quadro Foto Torcedor